A gente gravou um monte de tempo de vídeo e aí a bateria do microfone acabou. E aí caiu o rio quando? Muito tempo depois, perdemos muitas coisas, mas tudo bem. Porque na vida às vezes temos baixas e aí, mas fica tudo bem depois. Porque ainda estamos vivos e é isso que importa. Pedi temas para vocês ontem, né? E aí uma mocinha sugeriu de eu falar sobre como, às vezes, quando você tá numa empresa e aí você quer trabalhar até o seu horário, as pessoas que trabalham com você não acham legal isso, porque elas acham que você tem que trabalhar uma horinha a mais do que o seu horário que você combinou quando você entrou na empresa. E aí, não é legal isso. Quando você é contratado por uma empresa, a empresa define assim, você vai trabalhar de 9 horas? Como é que é? 9? 10 é 7. 10 às 7. E aí o que se espera de você é que você chegue às 10? A gente ia falar 10? Que você chegue às 10 e saia às 11. Por quê? Esse tempo aqui das 7 às 11 é o que vai fazer de você um bom funcionário. Não é o tempo que você se comprometeu a trabalhar por lei. É o tempo que você vai trabalhar a mais, porque isso mostra que você realmente é esforçado e que você realmente se importa com aquela empresa. No entanto, isso mostra também que a sua vida pessoal pouco importa. Porque nesse tempo aqui que você podia estar vendo uma sériezinha, fazendo um amorzinho gostoso ou simplesmente fazer um nada, você não está fazendo essas coisas. Por quê? Pra você ser promovido e pra você ser considerado uma pessoa que veste a camisa e que gosta da empresa que você trabalha, Você precisa dessas outras 4 horas a mais, pelas quais você não será pago. Estranha essa lógica? Teoricamente foda essa vida pessoal. É só tipo, é o horário do trabalho e acabou, sabe? Não importa se a pessoa vai tipo, pra outro trabalho ou pra, vai curtir uma piscina. Não interessa, é o horário do trabalho dela, não importa o que ela vai fazer depois. Fiiiim! O pior é quando vem a galera e fala, você não quer, vai ter quem queira. Porque a situação não está boa. Então, se você não está disposto a trabalhar mais do que já te pediram pra trabalhar no contrato, vai ter quem queira, entendeu? Então, minha filha, você dá seu jeito. E aí não é legal isso, porque a gente, esse tempo daqui depois do trabalho, é depois do trabalho. Não é pra você ficar no trabalho no tempo que é pra ser depois do trabalho, percebe? Eu acho, às vezes, óbvio que você vai ter algum trabalho muito louco, você vai ficar um pouquinho mais de tempo, terminando alguma coisa que você, tipo, talvez não tenha feito a tempo e... Vez ou outra. É. Vez ou outra. Mas não tipo todo dia. Mas não tipo todo dia. Uma pessoa que chega às 10 e sai às 7, pode ser confundida com uma pessoa que não gosta do trabalho. Isso não é real. Houve uma época que eu trabalhava numa empresa, num escritório. E aí, era ótimo. Era uma empresa legal, do bem, e eu estava feliz. Mas eu não estava totalmente feliz, porque não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. E aí, eu não sabia disso. Eu só pensava, eu tenho que me prender a este emprego, porque eu fui muito vitoriosa conseguindo este emprego. Então, aqui tem que ficar para o resto da minha vida. Só que aí, depois de um tempo, comecei a sentir muita vontade de comer empada. Porque eu sentia fome o tempo todo. E o tempo todo, eu falava, Galera, vou ali embaixo rapidinho, estou morrendo de fome, vou comer uma empada. E as pessoas respeitavam isso. Porque as pessoas respeitam quem sente fome. Se você desce, tipo, galera, vou descer para dar uma descansada aqui do trabalho que eu fiz, as pessoas não vão te olhar com bons olhos. Mas se você falar, estou com uma fome, vou comer uma empada. Alguém quer uma empada também? Aí a galera já cria o quê? Uma empatia. Só que aí, eu comecei a notar que eu ia comer empada assim. De meia em meia hora eu estava lá embaixo comendo empada. E aí foi quando eu comecei a entender que, na verdade, eu não queria mesmo comer empada. Eu só não queria estar ali. Isso talvez seja um sinal de que você não quer trabalhar onde você quer trabalhar. E não você ir embora na hora certa. Embora na hora certa só quer dizer que você é pontual. Né? Quando eu chegava um pouquinho atrasada no lugar que eu trabalhava, eu me sentia um ser, assim, que falhou, sabe? Você pensa, falhei, eu sou ruim e eu falhei e agora eu mereço ser punida. Quando eu chegava, tipo, 5 minutinhos atrasada. E você morava do lado? É. Como é que você conseguia? Uma vez que eu fui de pantufa para o trabalho, porque eu cheguei lá e no meio do caminho eu olhei para o meu pé e falei, gente, pantufa. Aí, comprei uma Havaiana. Pantufa? Aí fui de Havaiana e falei que meu pé estava ruim. Na verdade, eu só tinha de pantufa. Não dava tempo de voltar para casa. Ué, e você guardou pantufa na mochila? Na mochila. Jout, 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 jout.